e olha a meca caraca que doca vai ser vendido também isso aqui acho que vai ser uma média monta tá bateu na frente estourou estourar essa traseira aqui também por dentro só que estou a bag cara não estou a bag olha isso ó por dentro que carro bonito né eita que carro lindo na mercedes é mercedes não tem para ninguém tá meu eu acho cara eu acho bmw legal animal mas mercedes cara tem um até uma linha um conforto bem grande cara eu gosto